Hello, friends! How are you today? Are you good today? Today, eu e o Jackie, a gente veio trazer uma música de Christmas pra todo mundo aí na house de vocês. Eu espero que vocês gostem muito. But, first, let's sing our hello song. Let's go! One, two, three. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Very good. A música, a song que a teacher trouxe hoje pra vocês é uma song que pergunta Where is Santa? Onde será que o Santa Claus se escondeu? Será que a gente vai conseguir encontrar o Santa Claus? Nessa song, a gente vai ver um brother e uma sister E eles vão estar se perguntando Santa, where are you? Vamos ouvir essa song, então? Let's go! It's Christmas Eve. Where is Santa? Santa, Santa, where are you? Santa, Santa, where are you? Are you under the tree? Are you in your sleigh? Are you on the rooftop? Santa, where are you? Santa, Santa, where are you? Santa, 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 where are you? Are you under the tree? Are you in your sleigh? Are you on the rooftop? Santa, where are you? Santa, Santa, where are you? Santa, 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 Santa Muito bom, galera! Vocês gostaram da song sobre o Santa Claus? E eu quero saber, vocês conseguiram encontrar o Santa? Espero que sim. E logo, logo o Christmas vai chegar. E eu espero que vocês aproveitem muito com as families de vocês, ok? Espero que vocês fiquem muito felizes, muito alegres e se divirtam bastante com a família de vocês, ok? Então, vamos dar um bye-bye para o Jack? Bye-bye, Jack! E a teacher e o Jack querem mandar um Very Big and Magic Kiss para todo mundo aí na house de vocês, ok? Bye-bye!